Olá, amigos! Bom dia, bom dia, bom dia! Você que está em casa preparando aquele café gostoso para a sua família, vamos prestar atenção à aula de hoje, sabe por quê? Eu tenho, assim, sugestões maravilhosas. Ou você que está no trânsito, indo para o trabalho, de repente tem até uma televisãozinha lá dentro do carro, tipo a Milton, né? Vamos prestar atenção na hora que dá uma paradinha, não é ficar dirigindo e olhando, mas se você dá uma encostadinha aí, você vai ver, vale a pena a nossa receita de hoje. Sabe o que nós vamos fazer? Crepes e panquecas. Isso, crepes e panquecas, é o que nós vamos fazer. Aqui à minha frente, eu tenho ingredientes para fazer a massa. São ingredientes básicos, que eu tenho certeza que em casa de vocês tem, lá na prateleira, lá no armário, lá na despensa. Por isso, vamos começar com ovos. Três ovos. Rende bastante, se você quiser fazer a metade da receita, não tem problema, pode fazer a metade da receita. Mas, olha, quebre de preferência. Não escape, não. Esses ovos aqui, separadinhos. Primeiros ovos, está aí. Gêmea clara. Vamos, segundo. Segundo ovo, também dentro do copo do seu liquidificador. E o terceiro, sempre separado, porque de repente tem um estragado e aí não vai estragar os outros que já estão lá dentro, não é? Então, está aí. Todos os ovos. Vamos colocar também aqui dentro, três xícaras de chá de leite. Leite de gado. Olha aí, ó. Eu tenho aqui duas, duas. E tenho aqui mais uma. Três xícaras de chá de leite. Ainda vamos colocar sal. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de sal. Óleo. Três colheres de sopa de óleo. Tudo aqui dentro. Aqui eu tenho mais dois ingredientes. Quais são eles? Farinha de trigo. E amido de milho. Uma xícara de farinha de trigo. E uma xícara de amido de milho. É o que nós vamos colocar aqui agora, ó. Uma de farinha de trigo. Está aí. Aquele tapinha no bumbum que é para poder, né? Cair toda. E aqui também, ó. Uma de amido de milho. Mesma coisa. Isso. Uma de cada. Vamos agora tampar. Vamos levar o motor batendo por dois minutos, que é para poder ficar homogêneo. Daí, nós vamos deixar descansar por alguns minutos, para poder lá sentar aquelas bolinhas, ficar aquelas bolinhas ali dentro da massa. Senão, na hora que você for fazer o crepe ou a panqueca, ela vai ficar toda furadinha. Então, faça isso e leve agora o motor. Vamos lá? Então, aqui, onde eu já tenho o motor, nós vamos colocar. E aqui, exatamente, que vamos bater nos dois minutos. Olha lá. E deixar descansar dez. E uma vez que a massa está bem batida, você vai pegar uma frigideirinha rasa, olha aí, besunta com óleo, besunta com óleo, vamos até tirar o excesso aqui, olha. E ainda quente, você vai pegar um pouco dessa massa, sacode bem. Primeiro ela descansa, essa descansou. Aí você vai chegar e colocar aqui, ó. E vai girar. Isso. Gira. É para cobrir todo o fundo da panela. Isso. Uma vez que você espalhou toda, você vai agora e leva ao fogo. Essa é a maneira de você fazer o crepe. Se você sentir que tem algum buraquinho, você vai lá enquanto ela não enxugou, ó. Faz isso. Tá aí. Aí ela vai secar. Mas como é que você sabe que vai estar seca e que é a hora de virar? Quando a borda aqui começar a querer dourar, se ela quiser dourar, você vai com a espátula e vai puxar. E aí é só virar. Com a espátula larga assim, é mais fácil disso acontecer. Então, observe que o meio vai secando, ó. Só tem um pouquinho. Você já pode ir aqui e soltar. Olha aí, ó. Quando você chegar aqui, ela já solta fácil. Lembra que a frigideirinha está... Vamos por aqui, ó. Aqui. Olha, levantei, virei. Daí. Foi untada, levemente untada com óleo. Então, dourou um lado, virou, dourou o outro, você já tirou daí. E aí você já pode colocar num recipiente, pode colocar um em cima da outra sem problema. E aí você, ó, tirou daqui, ó. Observe. Ó, vou tirar. Aí você já tira pra aqui, ó. Ó. Isso. Em seguida, já faz a outra. Não precisa botar o óleo em todas, não. De duas em duas. Olha, fez isso. Virou. Levou pra ali. Mas dão bastante. Eu, inclusive, com essas todas, eu já tenho algumas prontas aqui. Mostra aqui a Leomar. Olha aí o que eu fiz antes. Eu vou fazer três tipos de recheio. Vou fazer dois salgados e um doce. Com vocês. Por isso, vamos aqui, ó. Já quase tirado. Bom, vamos a um recheio já aí. O de banana, que é delicioso. Crepe de banana. Isso. Quando elas estão assim abertas ainda, chamam-se crepes. Que você pode dobrar em lencinho, rechear. Aí são os crepes. Quando elas estão enroladas, são panquecas. É bom que vocês saibam isso, né? Pelo menos o iniciante sabe isso. Precisa saber. Bom, olha aqui, ó. Já vou soltando toda a borda, de um lado e do outro. A mesma coisa. E aí você vai, depois que você solta, você vai aqui por baixo, ó. Vai levantando, levantando. Ela vai soltando sozinha. Até chegar ao meio. Quando chegar ao meio, você já simplesmente pegou aqui, colocou a espátula embaixo e virou. Tá aí. Essa espátula é boa pra isso. Deixa dourar o outro lado. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. As que estão feitas, estão aqui todas elas. Olha aí os crepes. Veja que não colam no outro. Estão aí. Então, como eu falei. Se você quer uma panqueca, você põe um recheio e gira assim. Faz uma panqueca. Se você quer um crepe, você põe um recheio e dobra assim, ó. Desse jeito. Esse é o crepe. Vamos fazer de novo? Então, o recheio fica aqui no cantinho. Você dobra como se fosse um pastel. Depois você dobra pra cá, faz um lencinho. Desse jeito. Essa é o crepe. E a panqueca é um recheio que você faz, tipo um canelone. Deixa eu tirar essa daqui já. Olha aí. Mais uma. Eu vou colocar mais um pouquinho de óleo rapidinho. Bem rapidinho. Não precisa levar ao fogo. E vou colocar a última aqui, ó. Isso. Girar. Girando. Assim. Rápido. Porque senão ele fica coagulado só no centro. Então, você tem que fazer movimento de mão rápido. Pra poder fazer toda ela em volta. Bom, vamos falar de recheio? Eu falei que são dois salgados e um doce. Eu vou começar pelo recheio doce. Porque aqui eu tenho que fazer uma calda. Uma calda deliciosa de laranja. E vocês vão anotar todos os ingredientes. Enquanto eu terminar aqui, vamos aí ver nossos comerciais. Eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.